Lote número 204, foco os 12 e 3 na tela, R$ 19.500 eu tenho, a oferta online, a oferta online, R$ 19.500 eu tenho, a oferta online, R$ 19.500 eu tenho, a oferta online, e se não mais, R$ 12.000 e R$ 19.500, a oferta online, venda. Lote 269, BMW 1, S20 Active Flex 1515, em leilão, de média monta, recuperada de alagamento, eu tenho, a oferta de R$ 56.000 eu tenho na BMW, e que ainda mais, R$ 57.000 também online, R$ 57.000 a oferta online, brinco dos R$ 58.000, R$ 59.000, R$ 60.000, R$ 60.000 a oferta online, brinco dos R$ 60.000, R$ 60.000 eu tenho, e R$ 561.000, R$ 61.000 a oferta online, online, brinco dos R$ 61.000, R$ 61.000, R$ 61.000, recuperada de alagamento, com manual, tá aí a BMW, R$ 62.000 também online, R$ 62.000 eu tenho online, brinco dos R$ 62.000, R$ 563.000 online, R$ 63.000 é de Engenheiro Beltrão, é do Paraná, é o lote 269 na tela, BMW X1 Active Flex 1515, em leilão, R$ 63.000 eu vou vender, R$ 63.000 eu tenho, a oferta online, R$ 564.000, R$ 64.000 dole, R$ 64.000, R$ 64.000, R$ 64.000, a oferta online, brinco dos R$ 64.000, R$ 64.000, R$ 64.000, R$ 64.000, R$ 64.000, R$ 64.000, vendido, lote 278, Audi A4 2.0 Turbo, 2009-2010, em leilão, sinistro de pequena monta, tá na tela? R$ 32.500 Eu tenho na Audi R$ 32.500, oferta de São Paulo É o lote 278 na tela Audi A4 200910 é leilão Pequena monta, R$ 34.500 Também online, R$ 34.500 Oferta online, por enquanto R$ 35.000 E R$ 35.500, R$ 35.500 É de Várzea da Palma, Minas Gerais E R$ 6.000,00 é de São Paulo R$ 36.000,00 eu tenho oferta online R$ 36.000,00 eu vou vender Uma, R$ 36.000,00 eu tenho R$ 500.000,00, R$ 36.000,00 Dole uma, Goiânia mandando oferta R$ 36.500,00 eu tenho Vou vender Dole duas e sete Uma, R$ 37.000,00 de Catalão R$ 37.500,00 Dole uma, R$ 37.500,00 eu tenho na Audi R$ 37.500,00 eu vou vender Dole duas, R$ 278.000,00 É o lote, R$ 38.000,00 Dole uma, R$ 38.000,00 eu tenho online E R$ 500,00 Uma, R$ 38.500,00 também online R$ 38.500,00 eu vou vender E nove, dole uma, R$ 39.000,00 A oferta online R$ 39.000,00 eu vou vender Dole duas e R$ 500,00 Dole uma, R$ 39.500,00 eu tenho na 4 R$ 40.000,00 Dole uma, R$ 40.000,00 a oferta online E R$ 500,00 Uma, R$ 40.500,00 também online R$ 40.500,00 eu vou vender E um, dole uma, R$ 41.000,00 eu tenho online R$ 41.000,00 dole duas E R$ 41.000,00 a oferta online R$ 41.000,00 online Vendido, R$ 40.000,00 Lote R$ 282.000,00 Ponto essência 1.414,14 Sinistro de média monta Veículo recuperado de alagamento R$ 19.000,00 eu tenho A oferta online R$ 19.500,00 eu tenho R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 eu tenho online R$ 20.000,00, R$ 20.000,00 R$ 20.000,00, R$ 20.000,00 online R$ 20.000,00 também online R$ 20.500,00 de Conguinhas Minas Gerais R$ 20.500,00 eu tenho R$ 20.500,00 online Eu tenho É média monta É delagamento R$ 20.500,00 eu tenho online Eu tenho R$ 21.000,00 R$ 21.000,00 e R$ 500,00 IPVA pago R$ 21.500,00 eu tenho online R$ 22.000,00 R$ 22.000,00 também online R$ 22.000,00 eu tenho 22 R$ 22.000,00, 22.000,00 eu vou vender Dole uma R$ 22.000,00 autorizou vendo R$ 22.000,00 eu tenho e vou vender Dole duas E R$ 22.000,00 A oferta online Se ninguém mais R$ 22.000,00 online Vendido Lá 317 Nissan Está aí R$ 20.000,00 Sinistro Pequena monta R$ 60.000,00 eu tenho A oferta online Quem dá mais Sinistro Pequena monta R$ 61.000,00 eu tenho A oferta online Por enquanto Quem dá mais R$ 62.000,00 eu tenho A oferta e trans Eu tenho A oferta online R$ 63.000,00 eu tenho A oferta online Por enquanto Não mais de quatro R$ 64.000,00 A oferta e cinco R$ 65.000,00 eu tenho A oferta online Sinistro Pequena monta R$ 36.000,00 eu tenho R$ 36.000,00 eu tenho R$ 67.000,00 eu tenho R$ 67.000,00 eu tenho A oferta online Por enquanto E se não mais é condicional R$ 67.000,00 eu tenho A oferta online E se não mais é condicional R$ 2.000,00 eu tenho Eu dou-lhe uma R$ 67.000,00 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas E R$ 67.000,00 a oferta online Se não mais Vendo online